e fala aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal o mundo de tecnologia e a internet nos proporcionam o acesso a muita coisa bacana mas o que diferencia muito os primeiros anos de internet para o que a gente vivencia agora além da velocidade a melhoria geral em basicamente tudo são as integrações entre os serviços pode reparar você já conhece serviços como o e FTTT ou talvez o Zap eles são duas ferramentas duas plataformas que eu uso para criar automações entre serviços que de outra forma seriam desconexos usando as APIs e webhooks que esses serviços disponibilizam muitas vezes eu já tô vendo a pessoa comentar vixi o dia já começou a falar grego de novo calma que eu vou te mostrar um exemplo bem fácil para você entender você conhece o telegram bom o telegram é um app de comunicação muito legal e um dos recursos que tem nele que eu acho mais interessante para quem quer distribuir conteúdo especialmente como a gente são aquelas ferramentas que permitem criar canais de notificação se você usa o telegram procura por aí de o Linux notificações ele tem essa logo aqui com um Sininho através desse canal você é sempre avisado quando sai um conteúdo novo é só você se inscrever nele de forma independente do algoritmo do YouTube legal né sim você não perde nunca nenhum conteúdo mas não faz sentido a gente ir lá e postar o link do vídeo toda vez que o vídeo sai por isso a gente automatizou esse processo com o IFTTT sempre que o novo vídeo do canal sai esse software reconhece o acontecimento e acaba enviando o link lá para o telegram nós temos algo semelhante do nosso discord para membros aqui do canal com um bote aqui por trás dos planos basicamente faz a mesma coisa serviços assim são muito poderosos e apesar de terem tiras grátis para você testar e utilizar se você quiser usar com mais mais intensidade vai acabar tendo que pagar a menos que você cria sua própria solução seja para usar em projetos caseiros seja para usar na sua empresa ou até mesmo para oferecer isso como produto aí para os seus clientes apresentando o NHN ele é um software open source de automação que você pode usar diretamente pelo site se quiser usando a nuvem deles nesse caso tem preços envolvidos normalmente ou você pode hospedar você mesmo e nesse caso é de graça e eu explico de graça entre aspas aqui é porque você vai precisar hospedar ele em algum lugar nem que seja aí no seu computador mesmo no servidor da sua empresa então alguma coisa gasta nem que seja sua conta de luz felizmente nós temos o apoio da Linode para fazer esse vídeo se você precisar de um servidor Linux para fazer uma implementação do NHN numa nuvem pública é só acessar usar a linode.com barra de olhando que se você recebe 100 dólares de crédito por 60 dias ao criar sua conta aí é só você usar os serviços para testar tudo que você quiser o NHN pode ser instalado de algumas formas diferentes mas nós vamos fazer isso via docker porque com docker é mais legal com docker é mais fácil como isso envolve na realidade alguns conhecimentos prévios eu vou recomendar que você veja dois vídeos aqui no canal para você ficar aí completamente por dentro das tecnologias que a gente vai usar para fazer deploy de um NHN primeiramente docker então dá uma conferida nesse vídeo sobre docker para noobs que a gente tem aqui no canal ele com certeza vai te ajudar e como vou fazer isso na minha máquina mesmo para exemplificar eu vou fazer criando uma VM do Ubuntu server já com docker pré-instalado usando o multipass uma ferramenta fantástica que eu também mostrei em um outro vídeo aqui no canal há alguns dias ambos os links estão na descrição para você acessar mas você vai ver que é rápido e fácil fazer esse de deploy se a gente acessar o site do NHN depois que a gente clica ali em get started depois a gente vai ali em self-hosted clicamos ali no saiba mais e vamos encontrar a documentação de instalação entre elas nós temos a documentação relacionada ao docker e você vai ver que dá para resolver tudo aqui com um simples control-c control-v mas antes a gente precisa criar o ambiente para rodar essa aplicação como eu disse eu vou usar o multipass para criar esse ambiente localmente mas digamos que você vá usar linode lá no do marketplace deles você tem a opção de fazer deploy de um Linux já com docker pré-instalado também se você quiser agilizar o processo essa daí é uma excelente opção e já vai tá lá na nuvem né pode ser qualquer estão operacional com docker na prática mas aqui eu vou fazer assim vou subir uma VM do Ubuntu server com multipass e o docker já instalado com o nome de sei lá o Ubuntu docker e neitinho depois que ela foi criada eu vou me logar no shell dessa VM com o docker dá para ver que ele está rodando ali e tem até um contender do por tem energia pré-instalado agora é só eu copiar o comando lá da documentação do ntn colar no terminal e aguardar o processo de instalação fácil assim assim que ele tiver rodando ele vai indicar que eu posso acessar o dashboard do ntn de qualquer browser utilizando o endereço de IP da minha máquina através da porta 5678 repara aí ele indica o local rosto no terminal mas então se eu colocar ele aqui ele não vai funcionar porque eu preciso do IP da minha VM no multipass aí adicionando esse IP corretamente vai funcionar perfeitamente a gente vai conseguir acessar e acessando o ntn eu faço ali aquele cadastro com o meu usuário usando algum e-mail e nós estamos já com o ambiente pronto para criar automações e assim você acabou de fazer depois de uma aplicação profissional de alto nível open source usando conhecimentos que você aprendeu que é no último mês aqui no canal de o ntn legal demais né E olha é impossível dizer tudo que o ntn pode fazer mas nós vamos dar uma circulada por aqui para você ter uma ideia nesse dashboard você controla fluxos lógicos conectando softwares e serviços a outros softwares e serviços então vamos dar um exemplo aqui digamos que você queira que toda vez que um arquivo for upado para o seu Dropbox ele seja copiado também para outras duas contas do Google Drive que você tem para fim de backup ou para o nextcloud ou para os três ao mesmo tempo você pode fazer isso automaticamente utilizando o ntn o ntn tem um vídeo de onboarding ali no comecinho que te explica todos os conceitos básicos que vale a pena você assistir cada nó ou seja cada quadradinho um desses aí tem informações para você autenticar as contas que você desejar com múltiplas opções de configuração sempre com links para documentação automação significa economizar tempo e todos especialmente empresas pagam para economizar tempo se você for capaz de fazer a implementação desse tipo de coisa por aí eu tenho certeza que esse pode ser um empreendimento de sucesso na sua mão para mais exemplos o que o ntn pode fazer vale a pena consultar até mesmo a seção de templates que tem dentro da aplicação ali do ladinho tem várias categorias de integração alguns para informação outros para criar de repente uma cadeia de eventos vou tentar dar um exemplo aqui de mundo real que você vai conseguir perceber o quão mágica essas integrações que o ntn pode fazer digamos que você tá coletando e-mails para uma campanha de marketing para você ou para alguma empresa e você pode criar um fluxo ali onde toda vez que um cadastro é feito os dados sejam jogados para o malte que que aquele gestor open source de contatos e tal para uma planilha no Google Docs que você pode distribuir para outra pessoa da empresa e que você seja notificado em um canal do seu Slack por exemplo toda vez que um cadastro acontecer digamos que nesse cadastro a pessoa possa cadastrar o número de celular né você pode também fazer com que o sistema use esses dados e estender isso para o WhatsApp usando o número que a pessoa deixou no cadastro para enviar uma mensagem para ela passando alguma informação que precisa ser passada dependendo da campanha que você fizer imagina a dor de cabeça para fazer algo assim para centenas milhares ou até milhões de cadastros manualmente a economia EA eficiência nesse cenário assim são bizarras e claro dá uma explorada nesse esquema e de templates praticamente todo serviço web tem formas de integração por aqui tem vários do github do discord do telegram do Twitter etc etc se você quiser aprender mais sobre softwares profissionais apresentados de forma simples confira esses outros vídeos aqui do canal e me conta aí você já conhecia o ENEM já conseguiu visualizar a quantidade de coisas que você pode fazer com serviço desses eu te vejo no próximo vídeo até lá